Não falta nada para estrear os Vingadores A Era de Ultron, e este é o terceiro vídeo de um especial do Nerd Rabugento, feito para explicar para os fãs dos Vingadores no cinema, aqueles que não leem em quadrinhos, as referências de quem é o Ultron dos quadrinhos. Como eu expliquei no vídeo anterior, eu acredito que o arco de histórias em quadrinhos A Era de Ultron não vai ser aproveitado no universo cinematográfico, nada além do nome. Eu descobri que o arco de história em quadrinhos, com as cenas mais semelhantes às que vimos nos trailers de Vingadores, é Ultron Unlimited, e no Brasil, Ultron Sem Limites. Ela foi escrita por Kurt Busiek e desenhada por Jorge Pérez, e publicada na revista Avengers Vol. 3, do número 19 ao número 22, em 1999. Aqui no Brasil, este arco foi publicado recentemente pela editora Salvat, é o primeiro número de uma das coleções deles, que já foi recolhido nas bancas e me deu um trabalhão de encontrar. Capítulo 1 A Feiticeira Escalade se separou do Visão e está namorando com o Magnum. O que é meio louco, pois como eu expliquei no primeiro vídeo, o Visão nasceu de uma mistura do androide e tocha humana com os padrões mentais de Simon Williams, o Magnum. A Feiticeira Escalade tem problemas. Aí os Vingadores enfrentam um grupo de terroristas. A imprensa surge após o incidente com perguntas absurdas, como se a hostilidade do Thor tem a ver com fanatismo religioso. ou se uma espada flamejante causa problemas ambientais, conspiração mutante, blá, blá, blá. Enquanto eles sofrem com a imprensa, Ultron os observa. E alguém observa Ultron. Capítulo 2 Em Wakanda, a fábrica de jatos do Tony Stark está sob ataque e o Pantera Negra surge para proteger o lugar. Em Nova York, a Flama e o Justiça se mudam para a Mansão dos Vingadores. O Visão demonstra ciúmes pelo relacionamento novo da Feiticeira Escalade. A Vespa aparece abruptamente durante uma conferência de imprensa dos Vingadores para dizer que Hank Bink foi sequestrado. Sensores na Mansão dos Vingadores indicam que o ser que ataca a fábrica em Wakanda é feita de Adamantium, o que sugere ser Ultron. Os Vingadores partem para Wakanda e quando chegam lá descobrem que é Alquema II, uma das criações do Ultron, e ela é derrotada. Enquanto isso, Ultron e seus robôs atacam a Islorenia, um país báltico. Capítulo 3 Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Pantera Negra, Flama e Justiça se encontram com militares no Pentágono e são informados que Ultron dizimou o exército da Islorenia. A Brigada Negra, um grupo de heróis de lá, matou toda a população e anunciou o domínio do lugar. Os Vingadores, menos o Justiça, que está com a perna quebrada, lideram uma força-tarefa internacional para retomar o país. Enquanto isso, Visão, a Vespa, o Magnum e a Feiticeira Escarlate investigam o desaparecimento de Hank Pym. Eles descobrem que o Ceifador, um vilão relacionado ao Ultron, também foi sequestrado. E robôs do Ultron atacam esse grupo? Metade da equipe dos Vingadores está na Europa, metade foi presa por Ultron. Capítulo 4 Tropas das Nações Unidas são dizimadas na Islorenia por zumbis controlados por Ultron. Os Vingadores surgem para ajudar, Pantera Negra e Flama partem em busca de Ultron. Ultron XVI mantém sua família presa. Ultron considera todos os seus capturados como parte da sua família. Hank Pym é o pai, Vespa é a mãe, Visão, Magnum e Ceifador são como seus filhos e a Feiticeira Escarlate é como sua Nora, já que ela é casada com Visão e agora se relaciona com Magnum. A Feiticeira Escarlate é a única mantida desacordada, pois seus poderes podem derrotar Ultron. Ultron e Hank Pym desaba mentalmente. Ultron percebe a aproximação de Flama e Pantera Negra. Flama manda um sinal para os outros Vingadores. De volta aos Estados Unidos, um grupo de robôs liberta o queima, enquanto Justiça pesquisa sobre o passado de Ultron na mansão dos Vingadores. Após uma feroz batalha, os Vingadores derrotam Ultron XVI. Eis que surge Ultron XVII e vários outros Ultrons. Capítulo V. Os Vingadores enfrentam uma Horda de Ultrons. Como essas cópias são construídas de Titânion e de um adamantium secundário, são mais fáceis de serem destruídas. Ultron começa a fazer o controle mental dos prisioneiros, Visão se livra da prisão e enfrenta Ultron. Uma batalha entre os dois liberta os outros prisioneiros e os outros Vingadores após derrotarem a Horda de Ultrons chegam ao local. Mas nem mesmo com todos os seus poderes combinados eles são capazes de derrotar Ultron com seu corpo de adamantium puro. Mas eis que chega a cavalaria, Justiça aparece e entrega a Hank Pym, na forma de gigante, duas bases de Vibranium Antártico, que eles chamam de Antimetal, que emite uma onda vibratória que dissolve quaisquer metais que ele atinja. Hank Pym num ataque de fúria destrói Ultron de tanto da porrada e eles seguem pra casa. Numa cena pós-crédito, Alquema 2 surge no local da batalha e recupera algumas peças criadas por Ultron. Fim de Ultron Sem Limites. Ultron é uma espécie de Hitler nesse arco de histórias em quadrinhos, um vilão que comete genocídio contra todo um país. O trailer dos Vingadores mostra um país chamado Sokovia, aparentemente no leste europeu, e clones do Ultron espalhados pelo filme. E as cenas de luta dos quadrinhos se parecem bastante com as do trailer. A minha aposta é que o filme terá muito dos quadrinhos Ultron Sem Limites. E aqui termina a terceira parte do especial Nerd Rabugento A Era de Ultron. Assista ao primeiro e ao segundo vídeo deste especial e assista a todos os outros canais do Nerd Rabugento e aguarde por novos especiais. Em breve teremos um vídeo que vai explicar a todos os que não acompanham quadrinhos quem é o Homem-Formiga. O especial Nerd Rabugento A Era de Ultron te ajudou a entender melhor o universo dos quadrinhos? Deixe a sua resposta nos comentários e visite a NSFW, Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Eu agradeço aos mais de 13 mil inscritos no canal, se você ainda não se inscreveu inscreva-se agora, siga o Castrezana no Twitter agora, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook agora e seja meu patrão. Obrigado por escolher o canal do Nerd Rabugento, são pelo menos três vídeos por semana e toda quinta-feira tem Nerd Rabugento ao vivo. Um agradecimento especial ao grupo do Nerd Rabugento no Whatsapp que obrigou o Pedro Consoli, o Mr. Spider do grupo, a me mandar essa edição da Salvati pelo correio pra eu ter o que mostrar no vídeo. Fã de quadrinhos é quase sempre gente boa. Se você que não lê quadrinhos um dia se interessar, existem outros arcos de histórias do Ultron que devem ser lidas, mas eu decidi não colocar aqui pra não confundir. Como a noiva de Ultron, que saiu em Avengers 157-A166 de 1977, escrita por Jerry Conway e Jim Shooter. A imperativa Ultron saiu em Might Avengers do 01 ao 06 em 2007, escrita por Brian Michael Bendis e desenhada por Frank Shaw. Annihilation Conquest de 2008. Essa história pode ser interessante, pois nela Ultron é enviado para o espaço e um grupo de heróis que inclui o Senhor das Estrelas, Rocket Raccoon, Drax, Gamora, Groot e outros se juntam para enfrentar Ultron. Pois é, existe a possibilidade dos Guardiões da Galáxia acabarem envolvidos na trama Os Vingadores, a Era de Ultron.